Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que a minha destra perca a sua destreza. Jerusalém é a cidade santa onde Davi instruiu e estabeleceu o seu reinado. É também a cidade onde Salomão, o rei dos judeus, considerado mais inteligente, estabeleceu e construiu o templo. É a cidade onde dizem os cristãos, Jesus foi crucificado. É também a cidade em que Maomé subiu aos céus com o seu cavalo alado. Se você quer conhecer Jerusalém, nos acompanhe, conheça os nossos filmes e conheça o que nós conhecemos de Jerusalém através da nossa palavra nas nossas palestras. Se você quer identificar a sua fé no seu coração, certamente em Jerusalém, através da sua presença física ou da sua visão, você vai encontrar o teu espaço. Jerusalém é universal, mas é também judaica e está entregue à administração dos judeus. E muitos sábios dizem que nos fins dos tempos, quando Gorg e Magog, em Armagedon, lutarem contra Israel, Jerusalém ainda prevalecerá, impune e mais do que isso, incólume. Assista nossos filmes e compartilhe conosco das nossas palestras. Transcrição e Legendas Pedro Negri